Música Momento do voto Oferecimento Tintas MC, tudo em tintas pra você Poliwood Tramontina, o super cabo de madeira que resiste a tudo Perdigão, a marca que confia no que faz E Esfoliadoro, tem mil folhas, é crocante, é delicioso, é pulmão, experimente Esfoliadoro Música A história do município de Barbosa, a 520 quilômetros de São Paulo Se confunde com a própria história de uma família que há 60 anos vive na região A família Barbosa, que deu nome à cidade Foi em torno desta casa na Fazenda Farelo que a Vila dos Barbosa começou a crescer na década de 20 Os donos da fazenda e fundadores da cidade foram João Carvalho Barbosa e a mulher dele Em 1959 o distrito virou município Mas os Barbosa perderam o comando da cidade para uma família adversária Davi Abdala foi o primeiro prefeito eleito Hoje os Abdala não fazem mais oposição, eles se mudaram da cidade O atual prefeito é Barbosa A chefe de gabinete também é Barbosa, como quase todos que trabalham na prefeitura Os eleitores estão satisfeitos com a administração da família Em 15 de novembro quem não votar branco ou nulo vai votar num Barbosa É que os quatro partidos da cidade estão coligados em torno de um único candidato Jorge Barbosa Vote, quem vota decide Oferecimento Tintas MC, tudo em tintas pra você Hollywood Tramontina, o super cabo de madeira que resiste a tudo Perdigão, a marca que confia no que faz E Esfoliadoro tem mil folhas, é crocante, é delicioso, é pulma Experimente Esfoliadoro Não sei ficar sem você Viver sem você não consigo Dançando lambadas Em discos e vidas, som livre No ar, mais um campeão de audiência Cine Club Oferecimento Henri Mataraço Como é bom poder contar com quem entende de decoração E é bom poder Este filme foi produzido em preto e branco. A CIDADE NO BRASIL